Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Se o seu cachorro tá passando por uma gastrite, um probleminha ali no estômago, um desconforto, tá ali vomitando, esse vídeo é pra você, então fica ligado aqui. Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário pela Universidade Brasília, eu fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Galera, seguinte, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra mim durante essa semana que passou, né, eu deixei um recadinho aqui pra vocês, eu tive dengue semana passada, fiquei ruim, viu? Febre bem alta, plaquetas baixas, fui internado, enfim. Então demos uma pausa aqui no canal por conta disso, mas tô retornando aí às atividades, quero agradecer a todos vocês que deixaram uma mensagem de carinho, de boa recutação, tá bom? Então, retomando aqui as nossas atividades, vamos falar sobre cães com desconforto gástrico, né, foi até um pedido de uma seguidora, e aí eu achei um tema interessante, né, vamos falar sobre isso. Bom, primeira coisa, pessoal, primeira coisa, essas dicas que eu vou dar aqui pra vocês, elas não substituem o tratamento, se o seu cachorro tá passando mal, você tem que procurar o seu veterinário. O que essas dicas vão fazer é, elas podem ser associadas ao tratamento que o seu cachorro tá recebendo. Claro que você vai pegar essas dicas que eu vou dar e você confirma com o seu veterinário se as dicas se aplicam ao caso específico do seu cachorro, né, por exemplo. Uma das dicas que eu vou dar, eu vou explicar com maiores detalhes, é deixar o cachorro em jejum de alimentos. Só que, se o seu cachorro tá debilitado, tá abatido e tal, já não é interessante que ele faça esse jejum de alimentos, porque pode piorar muito o quadro. Se o seu cachorro tá ali mais abatido e tal, você tem que levar ele pro veterinário, pra que medidas de suporte sejam tomadas, medidas adequadas, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui, você tem que conversar com o seu veterinário pra ver se o seu cachorro não tem uma contraindicação, beleza? Então tá, vou começar pelo que eu já falei, né, jejum de sólidos por 12 horas. Se o cachorro tá, sei lá, vomitando, por exemplo, o estômago dele tem alguma irritação que a gente não sabe a origem. Gastrite não tem só uma causa, porque gastrite em si não é uma doença, é um sintoma de alguma coisa, né, que causou aquilo dali. Nem toda gastrite é igual, digamos assim. Então, é importante saber essa origem, mas se o cachorro tá ali vomitando, você pode suspender a alimentação dele por 12 horas. O que você não vai suspender de forma alguma é a água. Ele tem que continuar bebendo água, porque o cachorro vomitou, ah, vomitou só uma vez, tá desidratado. Se teve vômito, tem desidratação, ele precisa recuperar aí a água que ele perdeu no vômito, por exemplo, tá? E aí, então, assim, 12 horas de jejum de sólidos, água à vontade. Você pode fazer também, é interessante, a receita do guetoride caseiro, que eu já ensinei aqui no canal, um dos vídeos, inclusive, mais assistidos aqui do canal. Tem um link pra você assistir esse vídeo aqui em cima, vou deixar aparecendo aqui, tá? O guetoride caseiro, ele é muito útil, porque ele é rico em sais minerais e tal, que vai ajudar o seu cachorro a se recuperar. Lembrando que é o guetoride caseiro, você vai fazer, não é o guetoride que você compra no mercado e tal, isso daí não dê pro seu cachorro, tá? Agora, se seu cachorro tá abatido, tá tendo vômito com sangue, principalmente e tal, procura o seu médico veterinário o mais rápido possível pra evitar um problema maior. Tá, beleza. Primeira dica, então, foi com relação ao jejum de sólidos. A outra dica importante é probiótico. Dê probiótico pro seu cachorro, porque vai ajudar ele a se recuperar, a reestabelecer ali a função, principalmente, do intestino, com relação às bactérias intestinais. A dica que eu dou é dê o probiótico junto com alimentos, porque os probióticos, independentemente de qual seja o probiótico, ele precisa passar pelo estômago vivo, continuar vivo ali no estômago, pra chegar no intestino. Se ele morrer ali na acidez do estômago, não vai chegar nada no intestino, né? Das bactérias vivas, a gente quer bactérias vivas. E aí, quando você tá junto com a alimentação, a alimentação ajuda a proteger essas bactérias da acidez estomacal. Então, é interessante, e isso aumenta a quantidade de bactérias vivas que chegam lá no intestino do seu cachorro, tá? Então, probiótico também é importante. Uma outra coisa que é muito importante, e eu espero que o seu cachorro se repere aí dessa gastrite, é você vir pro curso online de alimentação natural pra cães, que é um curso que eu produzi com muito carinho pra você. É um curso que tá fantástico, completo, mais de 21 horas de duração de curso. E o link pra esse curso tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tá, beleza. Falamos de jejum de sólidos, falamos de probiótico. A outra coisa que você tem que fazer é dar uma dieta branda pro seu cachorro, até o estômago dele cicatrizar, digamos assim. O estômago dele tá doente, o estômago dele tá com alguma irritação, precisa melhorar, precisa cicatrizar. Só que, se você continua dando a alimentação habitual dele, pode ser que essa alimentação, nesse momento específico que ele tá ali meio adoentado, seja muito agressiva pra ele. Então, você deve dar uma alimentação que seja mais branda, e maior vezes ali durante o dia. O que é uma alimentação mais branda? É uma alimentação que tenha, por exemplo, peito de frango cozido, sem pele. Sem pele, ele bem cozidinho e tal, pra facilitar ao máximo a adjeção do seu cachorro. E aí, uma fonte de carboidrato, que pode ser a batata doce cozida, sem casca, e a batata inglesa cozida, sem casca também. Batata inglesa, lembrando, sempre sem casca. Cozida e sem casca. Batata doce cozida também, né? Toda batata tem que ser cozida, pra dar pro cachorro. Mas a batata doce pode ser dada à casca, não tem problema. Mas, nesse caso, a gente quer facilitar ao máximo a adjeção do cachorro, então, tira a casca da batata doce também. E aí, qual que é a proporção? Você vai usar aí, mais ou menos, 40% de peito de frango cozido, sem pele, pra 60% de batata doce cozida, sem casca, ou a batata inglesa cozida, sem casca. Então, é mais ou menos essa a proporção. O total a servir, quanto de comida você vai dar pro seu cachorro nesse período? A melhor forma é você perguntar pro seu veterinário a quantidade, mas eu gravei uma aula online gratuita, falando da quantidade de comida que seu cachorro tem que comer por dia. Você pode usar ali as técnicas que eu ensino, né? Pra você ter uma boa noção da quantidade total que seu cachorro vai ter que comer no dia. O link pra essa aula gratuita tá aqui na descrição do vídeo também. E aí, só que assim, você vai pegar essa quantidade total de alimentos que seu cachorro tem que comer por dia, você vai dividir ali em várias refeições. Você não vai pegar essa quantidade total e dividir em duas refeições, como normalmente é feito pro cachorro saudável. Pode dar ali um pouquinho a cada hora pro seu cachorro, que vai ser melhor ele receber um aporte menor de comida ali a cada hora, por exemplo, pro estômago dele não ser forçado a trabalhar tanto. O estômago dele vai trabalhar ali de pouquinho em pouquinho, digerindo alimento e se recuperando, né? E aí, lembre-se de dar o vetoreio de caseiro, que tem a receita aqui no canal, três vezes por dia pro seu cachorro. E uma dica legal também, que é interessante nesses casos, é o arroz milagroso. Arroz milagroso, o que é isso? É o arroz que é preparado segundo a medicina chinesa. Também é útil nesses casos que os cães estão ali tendo gastrite, estão ali meio malzinho e tal. E tem uma receita específica pra preparar esse arroz, não é nada de outro mundo, mas tem um jeito específico de preparar. Eu vou deixar a receita pra você preparar esse arroz milagroso pro seu cachorro, aparecendo aqui em cima, tá bom? É um vídeo bem legal aqui do canal NPDog, um dos mais assistidos também, porque ajuda muito os cães, né? Então, você pode fazer isso e melhorar aí a saúde do seu cachorro. Talvez você possa até substituir, não é tão interessante assim, mas se for o caso, se seu cachorro não quiser comer o arroz milagroso, você pode colocar ele junto com um pouquinho de frango e tal. não é o ideal. Se seu cachorro comer o arroz milagroso puro, é o universo perfeito, né? É a melhor possibilidade com relação ao uso dessa receita da medicina chinesa. Mas se ele não comer de forma alguma, coloca ali um pouquinho de frango, alguma coisa pra saborizar. E o modo que você pode fazer também é deixar esse arroz milagroso assim, bem pastoso. Ele vai ficar pastoso, mas você pode deixar ele o máximo pastoso possível pra dar na seringa pro seu cachorro. Também é uma possibilidade, tá? Bom, lembra sempre de procurar o seu médico veterinário, principalmente se o seu cachorro estiver muito debilitado, estiver vomitando sangue. Você tem que procurar o seu veterinário. De todo modo, eu indico que essas dicas que eu falei nesse vídeo, você consulte o seu médico veterinário pra saber se você pode aplicar no seu cachorro ou não. Porque lembrando, eu não conheço o seu cachorro, não sei qual é exatamente o quadro dele, a origem desse problema que ele tá passando agora. Então é importante que o seu veterinário verifique todas as questões pra fazer um tratamento mais específico, se for o caso, tá? Mas geralmente em casos de gastritis leves e tal, ali é uma coisinha pontual, que o cachorro passou mal. Essas dicas que eu falei funcionam muito bem e o cachorro se recupera. Com relação também a essa dieta branda, você pode dar ali por 3 a 5 dias pro cachorro e ele ficando bem, se recuperando dos sintomas, você pode ir reintroduzindo a alimentação normal dele e vida que segue, né? Com fé em Deus não vai ter grandes consequências aí, tá bom? Lembrando, curso online de alimentação natural pra cães, o link na descrição do vídeo é comentário fixado e pra eu fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para veste.gad.gmail.com por lá eu explico como funciona o meu atendimento e também te passo um orçamento. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, se você está chegando agora, isso é bem importante. Um grande abraço pra você, fiquem com Deus, tchau, tchau.